E aí galera, beleza? Aqui é o Alex, bem-vindos a mais um vídeo aqui no servidor do Aberration, galera. Mais um vídeo do canal. Mano, fazia um tempo que eu não gravava porque eu tinha adiantado aqueles vídeos tudo lá do Reaper Queen. E aí eu não gravo faz um tempinho. Reaper King tá aqui, ó, o nosso 220. Nosso bichão aqui, ó. Cê é louco. Cara, ele ficou tanto tempo aqui. Eu gravei aqueles vídeos acho que na terça-feira. Hoje é sexta, eu estou gravando hoje, atrasado. Que ele já ganhou 22 levels. Essa é a build original dele, eu não mexi, galera. 13.052 de vida, 2.304 de stamina. Ah, peraí. Eu não dei o imprint nele, cara. Porque não dá tempo de dar o imprint. Então peraí, eu vou dar o imprint aqui e já volto. Beleza, galera. Então eu já dei o imprint nele aqui, ó. 100% imprintado. What? Olha a diferença que faz em um imprint. De 13.000 pra 23.000. Meu Deus! Caraca! Peso 614, aumentou um pouquinho. Ó, dá pra aumentar a speed nele. Caraca, mano. Olha a diferença que faz na vida. E, ui, ui. É o pichão. Vamos testar ele. Ó, aumenta a vida dele com... Aumenta a vida dele com carne mesmo. Eu vou dar um... Um infinite aqui, só pra não ter que ficar esperando, galera. Beleza? Beleza. Tá, uma dica... Putz, mano. Eu não lembro. Foi uns vídeos atrás que eu vi que me deram. Pô, quem me deu a dica, lembra aí de novo nos comentários. Ó, play emote light. Ué? Não tocou. Só preciso do meu Beuzebu pra fazer isso, né? Aí, ó. Vamos lá. Tá desligado a luz, né? Play emote light. Ih, caraca. Ih, aí ele vai tomar mais dano, hein? Ô, mancados aí que fizeram, hein? Caramba. Play emote light. Aí que tá. Ele vai dar mais... Será que ele vai dar mais dano ou ele vai tomar mais dano? Tem que ver isso aí, mano. Por que que tá desligado essas paradas aqui? Relaxa aí, bicho. Ó! Pitaram o Bulldog. Pitaram não. Deve ser bagulho de Natal. Vamos lá. Finalmente vamos sair com o nosso Reaper King todo padre. Galera, comentem aqui embaixo o nome pra esse Reaper King. Eu quero um nome da hora, velho. Que era o nome... Porque o bichão é o bichão, mano. Deu... Nossa, deu muito mais trabalho que o dragão, velho. Vamos ver o dano. Nossa, ele só bate já 440. Ele só bate 440 e bate muito mais rápido que o dragão. Meu Deus. O que que eu faço? Eu aumento vida? Dano? Mano, eu não sei o que que é aumentar nesse bicho. Eu reparei que ele é muito forte. Ó o pulinho. Tá, vamos lá. Esse aqui bate normal. Olha lá, olha lá. E... Ah, mas ele dá um daninho a mais aí no... Nos bichos aqui, hein. Botão direito. Botão direito ele manda logo. O bagulho lá, mano. As bolinhas lá do bagulho lá. Do bagulho lá, tá ligado? Pegou aí. Olha, deixa lerdo. Mas não dá muito dano. Mas deixa lerdão, ó. Ah, deixa eu fazer o teste aqui. Ó, o dano que ele dá é o mesmo. Mas ele toma mais dano, né? Pois é. Vou ter que ir sem luz mesmo, véi. Tome. Mano, ele é muito forte. Ele é muito forte. O Reaper King é muito forte, véi. Caraca. Você faz o quê? Você é a rabada espetacular, né, ó. Uh! O X. O X não faz nada. Tá, então ele tem esses três coisinhos. Um da rabada espetacular. Nossa, levou todo mundo. E a rabada joga longe, mano. Bom, pelo menos me jogava longe, né? Toma. 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 Então, aí se eu ligo aqui, ó. Eu tome mais dano, mano. Caraca, deixa eu fazer o teste, vai. Pronto. Vem, me bate. 38 de dano. Bate aqui, miserável. 38. E 33. Não é muito mais dano, não, hein, galera? 38 pra 33 é muito mais coisa, não. Ele não tem sela, né? O Reaper King não tem sela. Ó, peguei os venenos. Carne ele forma pra caramba também. Agora chega a hora de eu ter que upar ele, galera. Agora não sei o que eu vou fazer, mano. Não, é, mano. Ele tá upando muita coisa. Parece até que foi mexido no servidor, mano. Não foi. Beleza, 500. Quanto ele eu tô de vida? Ah, vida eu vou pra muito pouco. Não, não. Não foi muito pouco, não. Vinte e quatro, seiscentos. Vinte e cinco. Nossa. Opa, speed. Peso? Não, deixa eu ver. Ah, vamos pegar esse aqui nos alfas aqui, ó. Vamos logo mandar real pra ele aí, ó. Toma, trouxa. Olha aí. Quatrocentos e oitenta e oito. Toma. Sai fora. Não chega perto, não. Ó, dá pra recuperar a estamina, velho. Ó. Dá uma recuperada na estamina, pá. De boa, suave. Aí volta a bater, ó. Au! O que que ele tá me batendo no mil? Ó. Nossa, por que que ele tá me batendo no mil? Fiquei com medo, velho. Meu, Hot Cake, toma uma pequenininha, galera. Alguém sabe como muda isso? Vai. Vai pro saco, já. Mano, o Reaper King é muito forte, velho. Vale muito a pena ter um. Ó, é um Baryonyx aqui. Oxi. Vai embora, Baryonyx. Os bichos que tá spawnando aqui, mano. Que loucura. Vem cá. Vai você também. Vai você também. Foi embora. Abaixadinha. Tomando impulso. What? Nossa, ele é que nem o Caquinos. Vou colocar bem pra cima. Caraca, moleque. Será que dá pra descer lá embaixo com ele? Mano, o bicho mais forte. O bicho mais forte do... Do Aberration. Quer dizer, tirando o Rockwell, né? Mas, assim, pra gente ter, pra gente tamar... Mano, é... Caraca, eu me assusto com esse rabo meu aqui. É o Reaper, mano. Caraca. O ruim é andar... Nossa. Horrível. O ruim é andar com o bicho terrestre, né, galera? Nesse mapa aqui. Nesse mapa aqui, o... Não tem ideia, mano. O Drake é o que há, velho. Nossa, olha quantos titinhos ele pegou. E quantos polímer. Organic polímer. Ai, caraca. Que bichinho... Bicho bruto, mano. Cara, o dano dele tá muito bom. 30 mil de vida, mano. É... A maior vida que tem. Até agora. Eu não vou colocar Speed, porque Speed tá muito pouco. Talpando muito pouco. Eu acho que não precisa também. Porque... Aqui, como a gente tá jogando no padrão Vanilla, não tem muito bicho que é mais rápido que isso aqui, ó. Anticipar os cachorros e tal. Mas eu fiquei impressionado com a vida dele e com o que o Imprint faz com a vida dele, mano. O Imprint aumenta um pouco, realmente. E aumenta um pouco de Speed e tal. Mas esse aqui parece que veio tudo pra... Veio tudo pra vida, mano. Ó. E aí? Então vamos brincar, então. Vai. Vai. Vai! Ó o outro aqui. Vem. Vem. Só vem. Toma também. É... Eu até fico na luz pra vocês, mano. Au. Au. Esse é level alto. Tudo bem, então, mano. Muito bom. Ixi, tem uns cogumelos estranhos ali, hein. O que é isso? Uma cabritinha de Natal? Caca, velho. Não para de vir. Ih, cabritinha. Caraca, mano. Que chatice. Olha quantos. Olha outro. Não. Sumiram. Ih. Olha, agora eu tenho um... Um coisa. Dá pra colocar em mim? Não, mas esse eu mandei esconder o hatch. Vamos aí. Ah, agora sim, ó. Não dá pra ver direito, mas eu tô de chapéuzinho. Eu tenho que colocar um chapéuzinho no meu também. Será que eu adicionei outro? Adicionei mais. Eu vou colocar nos meus bichinhos. Será que eu consigo colocar nesse? Não. O Reaper King é chato. Ele não quer ter emotes. Ou emotes. Ou coisinhas. 30 mil de vida, mano. Isso é insano, cara. Tipo assim, ó. Tá me atacando aqui, ó. Sai fora. Sai fora. Viu? Não é mesmo. Tô ficando chateado com vocês, mano. Vocês são um bichinho irritante, mano. Nice. Eu, hein. Galera, eu não vou conseguir upar. Ó, agora é cachorro. Eu não vou conseguir upar ele todo, porque é muito complicado upar aqui. Mas a gente até que tá pegando uns levezinhos aí, mano. Era bom se eu achasse um... Caraca, velho. Era bom se eu achasse um Alpha e tal, mas só aquele Carquinos mesmo. Que me deu mil de dano. Não sei por quê, velho. Porra, que chatice vocês, hein. Vai, não vai escapar, não. Beleza. É... Mas já deu pra ver que ele é o bicho mais forte que a gente pode ter, eu acho. Não sei se isso é... Ó, um dragão. É, dragão. Beleza? Nossa senhora. Já foi. Já foi. Mano, é o bicho mais forte que a gente pode ter, eu acho. Tá amado, assim. O... Ele é... Nossa, ele aumenta muito esse bagulho. Eu mal upei ele, galera. Olha o quanto ele tem de XP. Sério, ele tá mal upado. E... Mano, olha isso aqui. Olha o que o bicho farma, olha o que o bicho bate. Olha a vida dele, estamina. Lógico, eu coloquei o imprint? Coloquei. Mas num servidor oficial você vai poder dar 100% de imprint nele. É que aqui não tá dando, né? A gente tem que gravar. Olha que da hora. Isso aqui é que nem o Carquinos, ó. É um pulo muito alto, velho. Ih, caiu na água. Nossa, mas é... Bicho é chato na água, hein? Isso é louco. E aí eu vou... Não! Nossa, mano. Ainda bem que ele não me tira do bicho. Sai! Nossa, galera. Ainda bem que ele não me tira do dele, velho. Nossa, filho da mãe, mano. Olha lá, olha lá, olha lá. Ah, tá atirando. Tá, eu tenho que ir pra base agora e eu não queria ir pela água. Opa. Será que eu consigo chegar lá? Gol! Ah, bolívio! Ah, quebrou! Tá. Galera, deixa eu ir pra base, né, mano? Beleza. Cheguei aqui na base. Vou tentar entrar na base lá, ó. Mano, ele pula muito alto. Tá, ele não pula tão alto quanto eu quero que ele pule também, porque, né? Aí é mancada, né, mano? Mas ele pula muito alto, velho. Deixa eu entrar aqui. Parar meu bichão. Ih, mano! Por que que eu tô com... Tô brilhando... Ah, olha aí meu bagunhinho de Natal. Cadê? Pera aí. Deixa eu colocar no meu bichinho. Vem cá, bichinho. Vamos colocar em você. Ah, moleque! Nossa, o meu zébu é bonitinho. Vem cá. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Olha esse bichão aqui, ele é insano. Sem brincadeira, ele é o bicho mais forte que tem. Eu não sei quanto a basilisk e tal, mas eu acho que não, velho. Acho que não tem comparação, não. O Reaper King é muito forte mesmo. Muito bem feito também, ó. Que da hora. Ele escala pontuação, vida, dano, tudo. Ele escala muito. Então, tipo, o bicho é... Sem brincadeira, o bicho é insano, velho. Insano. Bom, se gostaram, deixa aquele like. Compartilha aí com seus amigos. Se inscreva no canal. Não deixa de se inscrever. Não deixa de ativar o sininho. Deixar o like pro YouTube saber que vocês estão gostando. Assim ele envia o vídeo pra vocês. Porque senão ele não envia o vídeo pra vocês. Se não deixar o like. E não esqueçam, hein. Quero nos comentários aqui. Qual o nome que vocês querem que eu deixe no Reaper King. Tá? Eu vou pegar... Eu acho que eu vou fazer o seguinte com esse caso específico aqui. Eu vou pegar os melhores nomes. Eu vou pegar alguns nomes. E eu vou colocar em votação esses nomes. Porque esse bicho aqui, ele merece, mano. Beleza? Então, muito obrigado, galera. Valeu, falou e até o próximo vídeo. Fui!